Eu sou Natália Ferraz, fisioterapeuta. Estamos vivendo um momento de muitos desafios e incertezas. A pandemia do coronavírus modificou a nossa rotina e é por isso que eu venho aqui reforçar. Se a criança, ela apresenta dificuldades físicas ou mental de realizar suas atividades com independência, então seja você o facilitador. Vamos juntos trabalhar de forma a estimulá-la nessa capacidade. Então, ajude-a, promova ao longo do dia várias posturas. Então, o colocar de prono, que é mais conhecido como de barriguinha para baixo, ele pode ser estimulado através do uso de rolos, colchas, travesseiros, atividades que possam chamar a atenção da criança, para que ela possa estar mantendo essa cabeça erguida, prestando atenção na brincadeira, na conversa. Colocá-la sentada em cadeiras adaptadas e caso não tenha essa cadeira adaptada, vamos providenciar espaços com adaptações, almofadas, travesseiros, de forma a mantê-la nessa postura e com isso ela conseguir desempenhar a brincadeira que ela conseguir fazer. A colocação dela em pé se faz necessária muitas vezes com o uso dos dispositivos ortéticos. Então, esse alinhamento postural, ele é importante durante a execução da postura. Então, vamos ficar atentos ao uso das ordens, aos usos dos dispositivos que possam facilitar o dia a dia da nossa criança. Então, juntos, com a colaboração de vocês, nós vamos conseguir vencer essa pandemia e sairmos mais forte delas.